Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo da unidade 5, onde a gente trabalha as linguagens e as suas variações e para reforçar tem um capítulo chamado Conecte o Assunto, onde vai trazer a linguagem regional nas expressões cotidianas de cada região. Lá no capítulo ele fala que quando a gente adota as expressões regionais a nossa linguagem, o personagem fica mais convicto do que ele está falando, fica mais original. E ele dá o exemplo, como o Tchê lá no sul, os gaúchos gostam de falar Bá Tchê e também o Uai em Minas Gerais. Vocês assistiram o vídeo bem bacana de um link complementar que mandamos na semana passada, dia a dia, as variações linguísticas e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais ainda, tá bem? O que são as expressões populares, pessoal? As expressões populares são aquelas ditas de cada região, mas que não vão levar o significado ao pé da letra. Por exemplo, quem é que nunca ouviu da mamãe ou da vovó a expressão? Pode tirar o cavalinho da chuva. Tirar o cavalinho da chuva? Ou até mesmo assim, você está rasgando o meu dinheiro. Rasgar dinheiro? Então, são expressões regionais, populares, aquelas expressões que são comuns da sociedade e do povo e que também traz a origem de cada região, a origem de cada povo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma canção de Romulo Miranda, que foi regravada pelo Marcelo Costa. E gostaria que vocês prestassem atenção na mensagem que essa canção quer mostrar, quer nos dar, ok? Um trechinho só da música. Sou brasileiro que nasceu na roça Num lar modesto, mas de muito amor E não me sango quando fazem troça Com meu sotaque do interior A vida toda vou falar o meu avô, meu pai Sou caipira, logo já se vê A vida toda vou falar o ai, o ai A vida toda vou falar o sei Assim falavam meu avô, meu pai Sou caipira, logo já se vê Ai que saudade do meu tempo de criança Correndo pelo pasto pra pegar a esperança Com um cabresto eu armava um bar de cacho Depois montava pelo, cavalgava pro riacho Ai então, eu voltava pro arraial Enfinava a esperança pra mostrar que eu era o tal Maria Rosa, a menina que eu gostava Sorrindo toda a prosa da janela me acenava A vida toda vou falar o ai, o ai A vida toda vou falar o sei Assim falavam meu avô, meu pai Sou caipira, logo já se vê A vida toda vou falar o ai, o ai A vida toda vou falar o sei Assim falavam meu avô, meu pai Sou caipira, logo já se vê Vim pra cidade, trabalhei, estudei E por isso atualmente já me chamam de doutor Mas o sotaque que eu sempre carreguei Não deixe enganar que eu vim do interior Mas não faz mal, sou assim eu sou matuto Meu ocê não é fajuto, sai assim ao natural Então pessoal, foi um trecho da música Essa letra da música e também a canção vai ser enviado pelo link pra vocês Pra que vocês possam ver na íntegra E tentar sentir a sensibilidade, o afeto que o personagem traz Quando ele começa a cantar E principalmente no refrão Quando ele reforça que a vida toda Ele vai falar o ai, a vida toda vou falar o sei Então a expressão aqui, o ai, o ai, o z A gente consegue perceber que o personagem Ele é do interior de Minas Gerais E daí ele vai contando ali com muito afeto E com muita sensibilidade Todos os sentimentos que ele sente por ele viver lá no interior E tudo que ele fez na vida Mesmo ele indo da capital, se formando doutor Ele não deixou pra trás as raízes Ou seja, todo o ensinamento que ele recebeu Tá certo pessoal? Aí, juntamente com aquilo nas expressões que a gente viu Que são próprias lá de Minas, do Mineiro Nós vamos trabalhar as outras expressões populares Aqui eu coloquei algumas que a gente conhece Mas existem inúmeras As expressões populares, elas fazem parte da nossa cultura Do nosso próprio folclore Então eu coloquei Fazer tempestade no copo d'água O que significa isso, pessoal? Fazer tempestade no copo d'água Seria o que? Exagerar Você falar coisas num contexto exagerado, explosivo, né? Tirar o cavalinho da chuva Nem pensar Não, não, tira essa ideia que não vai dar certo Dar os burros na água Seria o mesmo que o que? Dar os burros na água Seria você se decepcionar Ou você não conseguir aquilo Não for da forma que você imaginou Há males que vêm para o bem Às vezes as coisas não dão certo Para o nosso bem Não é mesmo? Não adianta chorar pelo leite derramado Ah, eu ouvi muito isso da minha mãe Quando era criança A mamãe avisa, avisa, avisa Para a gente não fazer tal coisa E a gente, na temposia, acaba fazendo Algo sai errado Não adianta de voltar chorando, né? Minha mãe dizia muito isso Então aqui são algumas expressões E o exercício da apostila da página 194 Ele traz quatro expressões E ele pede para que a gente troque Nas frases abaixo a expressão correta A roxinha diz Fazer tempestade no copo d'água A outra frase Sombra e água fresca Parece um peixe fora da água E de dar água na boca Como é que a gente usa essas expressões, pessoal? Vamos ver a primeira frase Minha amor faz sobremesas muito saborosas Muito saborosa seria qual? Ela vai estar ligando qual a expressão A água de dar água na boca Então eu vou responder Minha avó faz Sobremesas De dar água Na boca Ou seja, quando a gente diz assim Nossa, que saudade daquele bolo gostoso Que eu comi nas férias Hum, já está me dando água na boca Então é uma expressão muito usada Para um dito popular A segunda, letra B Nas minhas férias Quero descansar bastante Descansar bastante Ao menos de qual Substitui qual expressão aí? Eu quero sombra e água fresca Isso, denota o descanso Nas minhas férias Quero Nas minhas férias Quero sombra e água fresca Letra C Paulinho não se adaptou Para a nova classe Parece não estar à vontade Então quando a gente não está à vontade Se sente diferente Incomodado É o mesmo que um peixe fora da água Então vamos fazer a letra C Paulinho Não se adaptou Não se adaptou A nova classe Parece o peixe Fora da água E por fim, pessoal A letra D Minha mãe fala que meu irmão é exagerado Discute por qualquer coisa Discutir por qualquer coisa É o mesmo que fazer o quê? Uma tempestade num copo d'água Uma tempestade num copo d'água Está à vontade É o mesmo que faça Um Girl Até a diferença É o mesmo que faça Olha, pessoal, na página 195, ele sugere que vocês escrevam duas expressões populares dando seus significados. Por exemplo, a gente nota, e o exercício também traz, que a palavra água é citada, ela aparece muitas vezes em várias expressões que a gente produz popularmente. Então, nós vamos ter duas, pelo menos, que falem nessas, que tem a palavra água para a gente dar o significado. Aqui a professora não trouxe, mas eu tenho uma que a minha mãe sempre dizia, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos escrever essa? Aqui é página 195, tá? Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. O que quer dizer? Se a gente ficar insistindo muito numa coisa, pode ser que não vá dar certo, não é mesmo? Então, aí vocês coloquem o significado que vocês interpretaram dessa expressão, porque é uma pergunta pessoal, tá bom? Aqui é uma sugestão da professora. Outra também que fala, lá vem água. O que será que significa no lá vem água? É o mesmo que, lá vem chuva. Então, vocês podem ver, tirar burros, burros d'água, tirar burros na água, o que será que quer dizer, né? Dar burros burros na água. Bom, vocês coloquem o significado ou pesquisem outras para essa atividade. Na página 195 ainda, vocês vão ter o exercício que vocês vão precisar colar os adesivos que estão na página 306. Vamos fazer juntos? Então, eu tenho lá, pessoal, eu tenho lá quatro expressões populares e os adesivos dos seus significados. Aí, quando eu abrir a página 306, eu vou deparar com os adesivos das seguintes falas. Reclamar muito de algo, pessoa muito insistente e chata, algo muito caro de alto valor e pessoa muito festeira. São esses quatro adesivos que nós vamos usar agora. Os outros que estão lá, vocês deixem lá, porque nós vamos usar no futuro, tá bom? Então, vamos lá. O que seria chorar as pitangas? O significado de chorar as pitangas é o adesivo que, pessoal, reclamar muito de algo. Então, eu vou lá e coloco o adesivo do lado da expressão. A próxima expressão, chato de galocha. É o mesmo que uma pessoa muito insistente ou chata. Vou e coloco o adesivo lá do lado. Arroz de festa. Eu vi muito isso também. É uma pessoa muito festeira, que gosta de festa. E o último, custar os olhos da cara. É o mesmo, algo muito caro, ou seja, de grande valor. Certo, pessoal? Agora, vocês vão ter uma atividade que vai ser tarefa, que vocês podem trabalhar junto com a família ou amigos, lógico, por telefone ou outra via de comunicação, para completar a opinião de vocês no caderno de português. A atividade está na página 195. Essa atividade vai ser corrigida na aula remota do dia 24. Um beijo, pessoal, e até a próxima!